Funciona como um escape para os dias que vivemos e faz bem ao corpo e à mente. Os séniores do Conselho de Arcos de Valdevez retomaram a atividade física. Em pequenos grupos e cumprindo as normas das autoridades de saúde, as atividades físicas para séniores foram retomadas e as saudades já eram muitas. É importante nesta altura, mas também é muito importante nós, os reformados, que depois de uma vida de trabalho chegamos a uma certa altura da vida, não é? Com a idade vai caindo, as doenças vão aparecendo e nós que precisamos de ter uma atividade física o mais regular possível, que é para a prevenção na doença, que isto é muito importante. Isto tudo começou em 2017. Eu gosto muito disto, senão não estava aqui, não é? Gosto muito das pessoas, entendemos-nos bem, somos uma família. Eles convidaram-me para ser presidente do Conselho Fiscal, estou cá, já desde quando começou a associação, não é? Temos esta parte agora da ginástica que é maravilhoso e além disso fazíamos outras atividades, agora não se pode, não é? As atividades já iniciaram ano passado, já estamos com este projeto através da Câmara Municipal dos Arcos já há cerca de 3 anos, este ano em virtude de tudo o que se tem vindo a passar, houve uma redução do número de elementos por aula, neste momento estamos apenas com 10 elementos por aula, eu aqui neste grupo em Eiras, na Associação Sorriso, temos cerca de 20, 24 elementos, neste momento estamos com 12, como se verificou na aula de hoje, e temos tentado manter todas as medidas de segurança e manter esta atividade física que é muito saudável para esta gente e é muito importante para esta população. O exercício físico é um meio de promoção da saúde e qualidade de vida e é neste sentido que a Autarquia disponibilizou vários professores para dar estas sessões. Depois de um momento que estamos a passar, em que estamos todos muito mais distantes, temos que ficar mais recatados no nosso ambiente, é bom que ainda consigamos manter este tipo de atividades para que os idosos, para além de manterem ativa a sua parte física, também a sua parte social, de conseguirem estar um pouco com os que lhes são mais próximos e mais conhecidos, também é extremamente importante. As sessões realizam-se semanalmente em vários pontos do Conselho e abrangem cerca de 100 idosos distribuídos por 10 grupos. Legenda Adriana Zanotto